Fala comigo o Cast F100, torcida do papão aí na expectativa por esse confronto entre Paissandu e Coritiba em Belém. O jogo promete demais, demais, demais. E a gente vai falar tudo sobre essa partida 11 inicial, provável, né, do Márcio Fernandes. Tem gente retornando aí, tava suspenso, tava fora da equipe. Muita coisa pra gente falar de Paissandu e Coritiba pela 33ª rodada da Série B. Mas antes da gente falar desse jogo, vou falar de uma coisa que é muito importante também. O teu like, o teu joinha é muito importante aqui pro Cast FC. Então, deixa o like, deixa o joinha, ajuda a gente, ajuda esse vídeo a performar bem aqui dentro do YouTube. Pra que ele possa chegar a outras pessoas assim como ele chegou até você. Então, o teu like impulsiona o nosso conteúdo e fortalece muito o nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. A gente tá aí na caminhada rumo aos 70 mil. Passamos dos 62 recentemente, mas a gente tá olhando ali, ó. Pro 70 eu conto com a tua inscrição, com a moral que você vem sempre nos dando aqui no Cast FC. Então, faz isso. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser ser 10 e faixa, dá aquela moral pra gente. Aí você pode ser membro. Tem lá, clube de membros do Cast FC. Tem três categorias. Você escolhe o valor que melhor se enquadra na tua realidade aí. Se você quiser incentivar, se você quiser financiar, patrocinar o nosso trabalho. Então, faz isso. Seja membro do Cast FC. Show? Seguinte, meus amigos. Depois do empate indigesto ali, um pouco polêmico contra o operário fora de casa. Tem gente que enxergou o copo meio cheio, tem gente que enxergou o copo meio vazio, né? Contuar fora de casa é sempre bom? É sempre bom. Mas a conjuntura da partida, pra mim, poderia ter sido... Poderia ter trazido os três pontos pro Paissandu. Pariu na frente logo cedo, tomou um gol no pênalti pra lá de polêmico. Mas ficou com um a mais em campo aos 28 do segundo tempo. Mas faltou, na minha concepção, um pouco mais de ímpeto ofensivo pra conseguir a vitória. E pra cima, você tinha ali 20 minutos de jogo, onde você tava com superioridade numérica. E aí, o Papão poderia ter saído lá do Germano Krieger com os três pontos. Mas, passado isso, o passamento é sempre no próximo jogo. E nessa quarta-feira, passando o Enfrento Coritiba em Belém. Com uma logística que foi muito complicada, tá? Porque a partida contra o operário foi no domingo, às 11 da manhã. Acabou às 13. Mas o elenco só saiu do Paraná pra Belém na noite da segunda-feira. Mais de 24 horas após a partida. É uma logística que, assim, eu acho muito difícil. É prejudicial, inclusive, né? Pros planos, pra questão de fisiologia, recuperação dos jogadores, treinamento. Toda essa questão, né? Geralmente, quando a partida é à noite, é uma viagem de madrugada ou viagem de manhã. Mas, nesse caso, a partida acabou uma da tarde do domingo. E a delegação só voltou pra Belém na noite da segunda. Chegou na madrugada dessa terça. Enfim, vamos esperar que isso aí não atrapalhe a performance do Paissandu contra o Coritiba. E falando nesse jogo, o Paissandu vai ter um retorno importante. Peraí que agora não é classificação, não. Agora é hora do campinho. É hora do campinho. Primeiro ponto é que o Márcio Fernandes volta à beira do campo. Ele passou dois jogos fora. Porque tomou o terceiro amarelo e foi expulso. Então, teve dois jogos de suspensão. Volta agora contra o Coritiba. Vai ter o rogueira no gol. Brian, Quintana, Wanderson e Lucas Maia. Acho pouco provável que haja mudanças nesse setor, a menos por questão física. Mas, é uma defesa que o Márcio Fernandes gostou e tende a se repetir. No meio, o Trindade, João Vieira e Robinho, que completou 50 jogos pelo Papão. E na frente, Borazzi, Falinho Boia e Nicolas. O Cavani, Cavani de Belém. Volta de suspensão também. Ele passa a estar disponível para o técnico Márcio Fernandes. Ele que foi substituído pelo Juan Ribeiro, que foi o autor do gol do Paissandu contra o Operário. Mas, Nicolas é ídolo lá no Papão. Então, a tendência é que ele retome o comando de ataque. E aí, o que acontece? Esse é um jogo que é fundamental para o Paissandu. Porque a rodada que já começou, começou muito boa. Começou muito boa. O Chapecoense tinha vencido o Santos na rodada anterior, na rodada 32. Lá em Chapecó, por 3x2. E aí, foi um resultado que não se esperava. Até porque, Chapecoense e Paissandu estão ali. Tete a tete na luta contra o rebaixamento. Só que, no jogo que abriu essa rodada 33, na segunda-feira, dia 21. O Chapecoense simplesmente tomou um 4x0 do Goiás em casa. Então, esse resultado também não era esperado. E aí, faca e queijo na mão para ser mais um adversário que o Paissandu pode deixar para trás nessa luta contra o rebaixamento. Eu estou aqui com a classificação da Série B. E aí, tem Santos, Esporte, Novo Horizonte e Mirassol no G4. Teará, Vila Nova, América Mineiro e o Coritiba. Ali, de olho para ver se sobra alguma coisinha. Se o pessoal lá de cima começar a vacilar. Coritiba está de olho para esse G4 aí que está distante. Mas, enquanto tem Bambu, tem Flecha, já diria Everaldo Marques. E aí, tem Inono Operário, décimo Goiás, décimo primeiro Amazonas, décimo segundo Havaí. Pronto. E aí, começa a zona da confusão que é do décimo terceiro para baixo que é a Chapecoense. É a única equipe que já jogou na rodada. Perdiu em casa. Então, até o empate mesmo faz com que o Paissandu ultrapasse a Chapecoense. Mas, o ideal mesmo é a vitória, né? Chapecoense, Paissandu, CRB, Botafogo, Ribeirão Preto, Ponte Preta, Brusque, Ituano e Guarani. E aí, veja a situação dessa galera. Chapecoense já jogou e perdeu. Paissandu pega o Coritiba em casa. E aí, acho que é CRB, Ituano. Botafogo vem de uma derrota para o esporte fora de casa. Ponte Preta vem de derrota no Derby, Campineiro. Demitiu o Nelsinho Batista. Estava até atrás do Roger, que foi técnico do Atletique na Série C. E aí, bruxo do Marcelo Cabo, o Ituano. Cara, o Ituano, ele vai colocar o técnico do Sub-15 para comandar a equipe até o final da Série B. Vamos ver o que vai sair daí, né? Mas, colocou o treinador do Sub-15, acho que é Chico Elias, para comandar a equipe de Itu aí até o final. E o Guarani, que apesar de lanterna, está jogando bola, está tentando se recuperar, mas vai ter um adversário dificílimo, que é o esporte na Ilha do Retiro. É a partida que fecha essa 33ª rodada. Voltando para o jogo entre Paissandu e Curitiba, sei que o apoio da torcida do Papão vai ser massivo e ele precisa ser. Ele vai ter que apoiar demais e os jogadores vão precisar corresponder. Como eu vi o copo meio vazio no empate contra o operário, muita gente viu o copo meio cheio, até porque pontuar fora de casa é sempre importante. E a galera ficou na bronca com o pênalti que a arbitragem marcou ali a favor do operário. Dito isso, boas perspectivas para uma vitória do Paissandu, mas tende a ser um jogo muito difícil. A galera vai ter que suar um bocado, o torcedor vai ter que apoiar muito para que o Paissandu consiga cada vez mais abrir distância para a zona de rebaixamento para não ter que voltar para a Série C, né? Até porque o arquirrival, a metade azul escura aí de Belém, está feliz da vida que subiu, que voltou para a Série B, então, certamente o Paissandu não quer fazer esse elevador, né? Do remo subindo e ele descendo. Fechou? Antes, eu me pedi de vocês, deixa eu falar dela. Beto Nacional, a Beto dos Brasileiros, do Vinícius Júnior, do Galvão Bueno, e a Beto do Caste FC também pode ser a sua. Tem o link na descrição desse vídeo, você clica, vai diretamente para a plataforma lá, faz um cadastro rapidinho, põe o código Caste FC aí, profetiza à vontade, seguindo as duas regras. Primeiro que você tem que ser maior de idade, nada de sub-17 na Beto Nacional, e segundo que você tem que jogar com muita responsabilidade. A Beto Nacional é uma plataforma recreativa, então, utilize-a desta forma. Fechado? Se você ficou nesse vídeo até agora e não deixou o seu like, faz isso, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, seja membro, e tamo junto. Tchau, tchau, fala comigo.